Essa aqui é uma parede já bem velha, é uma pintura já há algum tempo. Essa aqui é uma massa de textura, uma massa acrílica. Mostra aqui a barriga, aqui no chão. Tá vendo? Muito bem. Vou fazer um trabalho de diversificado. Esse é um trabalho simples que qualquer um pode fazer, que depois de pronto fica muito bonito. Ele tira toda a imperfeição da parede, ok? Então aqui você vai ver como eu vou fazer. Presta uma atenção, você vai usar uma espátula e uma desempenadeira de ferro. Coisa simples e prática. Você vai começar sempre de cima para baixo, você vai deslizar na parede, ok? Muito simples. Aleatoriamente, não deixa muito grosso e também não muito fino, para que você consiga criar o seu efeito, o seu trabalho. Esse é um vídeo simples, para que você venha aprender aí a tirar as imperfeições da sua parede. Uma coisa simples e prática, ok? Depois de passada a massa, com a própria desempenadeira, você vai fazer algum lance, algum círculo da própria massa. Uma coisa simples e prática, é uma coisa simples, básica. Por isso que é importante você não deixar muito grosso, entendeu? Para que você consiga deixar uma espessura por igual. Não um lago muito grosso, nem um lago muito fino. Deixar tudo igual. Esse aqui é um efeito para tirar as imperfeições da parede. Essa é uma pintura diversificada, simples e bem prática. Depois, você vai ver como é melhor, ok? Esse aqui é o serviço já pronto, tá? Daquilo que acabei de falar para vocês aí. É um trabalho simples, que fica muito bonito. É um trabalho decorativo, bem legal. Fiz o trabalho, depois eu pintei e depois eu taquei a lixa. Olha aqui, o trabalho já realizado, o trabalho pronto, o trabalho bonito. Ele tem umas espessuras, um relevo, que é para você depois se lixar, entendeu? Você faz o relevo com a massa, depois você pinta com a secar, você vem com uma lixa grossa, lixa a textura. E fica esse mesclado meio branco e meio cor de limão, beleza? Espero que você tenha gostado. Esse é mais um trabalho aqui de pinturas. E procuro ensinar você, da melhor forma possível, para que você venha ter, obter um resultado no seu aparelho agradável e você fica feliz, ok? E eu fico feliz com você. Obrigado por você ter me acompanhado. Tenho mais vídeos aí no YouTube. E convido a você a nos visitar também no Orkut, que é o Kit Pinturas. Lá vai ter uma gama de fotos, trabalho do meu já realizado. E você é muito bem-vindo, ok? Abraço! Abraço!